É o CH da Z, ó Tá pra cara, puxar os cabelos, tá pingando a pônda igual do pelo Tá pra cara, puxar os cabelos, tá pingando a pônda igual do pelo Tá pra cara, puxar os cabelos, tá pingando a pônda igual do pelo Tá pra cara, puxar os cabelos, tá pingando a pônda igual do pelo Tentei fugir da rotina, com ela não tem segredo Masoquista safadosa, pede pra botar no pelo Tá treta, treta, ela se solta, fica barapinada Ela tá toda vagabunda pedindo tapa na cara Cé que sangra, exívo, não, não tem, não tem segredo É, tapa na cara, puxar os cabelos, tá pingando a pônda igual do pelo Tira essa roupa, tira essa roupa, tira essa roupa Tira essa roupa, tira essa roupa, tira essa roupa Tira essa roupa, tira essa roupa Tu tá pingando a ponte em cada um grilo Seque, sangressivo, não tem só tem segredo Dá licença, tá pingando a ponte em cada um grilo E aí, Pica, toca mais uma Tentei fugir da rotina com ela, não tem segredo Uma mazogista safadosa, pede pra botar no pelo Na treta, treta, ela se solta, fica baratinada Ela tá toda vagabunda pedindo, tá pra na cara Seque, sangressivo, não tem só tem segredo É, tá pra na cara, pução de cabelo Tá pingando a ponte em cada um grilo Tira essa roupa, tira essa roupa Tu tá pingando a ponte em cada um grilo Tira essa roupa, tira essa roupa Tu tá pingando a ponte em cada um grilo Tira essa roupa, tira essa roupa Tu tá pingando a ponte em cada um grilo Seque, sangressivo, não tem só tem segredo Dá licença, tá pingando a ponte em cada um grilo Tu tá pingando a ponte em cada um grilo Tá pra na cara, pução de cabelo Tu tá pingando a ponte em cada um grilo